Um homem identificado como Cleberson Almeida causou suspeita ao alegar que havia escutado um tiro ao chegar em sua residência e encontrar sua esposa caída. Chegou até o nosso conhecimento que por volta de 11h40 mais ou menos da noite, um nacional havia chegado até sua casa, ele é vigilante, guarda noturno, e ao adentrar em sua casa ele possivelmente alega que ouviu um estampido de um disparo de arma de fogo. E que ele encontrou sua esposa desfalecida no chão. Ele tão logo se deparou com a situação, ele encaminhou a esposa até a UPA, a unidade de pronto atendimento. Já em contradição ao que Cleberson diz, ninguém do local observou nenhuma atitude suspeita nas proximidades do imóvel. A polícia militar se deslocou até a residência da vítima, onde foi encontrada uma pistola tipo caseira, uma espingarda também de fabricação caseira calibre 20 e um airsoft no quintal da residência. Diligenciamos até um local onde supostamente haveria o crime e fizemos o cerco junto à propriedade. E após ministrarmos essa diligência técnica, encontramos um armamento, uma pistola caseira, uma arma de airsoft. E após muitas, muitas diligências, encontramos num local escondido, lá no final da vizinhança, do terreno da vizinhança, uma espingarda caseira, e levamos todo esse material até a delegacia, bem como o marido da dona Maria Liliane, a vítima. A mulher ainda recebeu atendimentos médicos na unidade de pronto atendimento, mas não resistiu e veio a óbito. Ela sofreu um tiro no abdômen, na região do abdômen, e ela não resistiu aos ferimentos e faleceu, veio a óbito. O irmão da vítima informou à guarnição que Cleberson estava ameaçando a vítima e sua filha de morte com arma de fogo. Além de ameaças e violência física, a vítima também sofria violência psicológica. Que era uma prática rotineira o fato dele realmente ameaçar a esposa, e inclusive ela haveria sofrido agressões verbais e até físicas do esposo, do marido. O suspeito e as armas encontradas na residência foram conduzidas para a Superintendência Regional do Marajó para os procedimentos legais.